Oi pessoal, vem comigo aqui. Você é aquele martelinho, ou o cara que foi fazer um curso de martelinho, fez o curso, perdeu o tempo lá, ou presencial, ou online, e ainda tá encaroçando o amassado, não consegue... Vem comigo aqui. E não consegue fazer o amassadinho pequeno, e larga ele todo marcadinho, e não consegue desenvolver nessa parte, eu vou te falar o porquê disso. Porque você não tem um mentor correto. Não tô falando até que o cara que te ensinou lá, seja um cara que não quis fazer isso. Talvez ele não saiba a forma correta de fazer, você enxergar o amassado, fazer a leitura correta, como segurar a ferramenta, como enxergar a ferramenta correndo dentro do amassado. Isso é o que os martelinhos antigamente não gostavam de ensinar, guardava as sete chaves, e a gente aqui tá com o curso T7R2, justamente ensinando essa parte, que vai fazer você alavancar no martelinho de ouro, entender o que é a leitura do martelinho de ouro. Então, vou mostrar no amassadinho aqui pra vocês, como que é isso. Então fica aí até o fim aí. Olá pessoal, eu sou o Reginaldo Martelinho, você tá no canal R2 Martelinho, o melhor canal de martelinho de ouro. Então fica até o fim aí, que você vai ver com profissionais, que estão há mais de 18 anos, atuando nessa área de martelinho de ouro, trabalhando com chuva de granizo, com carros blindados, carros antigos, carros de alumínio. Então bora aqui pro vídeo aqui. Gente, você tá fazendo aquele famoso cutucado, ponto positivo, que você tá marcando o amassado, e ele sai tudo tremido? Isso aí, é fácil de identificar. É porque você não tá aprendendo a fazer a leitura do amassado. Você não tá conseguindo enxergar a ferramenta correr por dentro. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, que levanta um amassado desse, sem fazer esses pontos positivos, e se fizer vai ser muito pouco, pode acontecer de fazer. Então vamos lá, vamos focar nele aqui. Aqui eu tô trabalhando dentro da travessa, com essa ferramenta, que a gente chama de pádua. Gente, percebe que eu corro aqui, e eu enxergo. Eu sei onde tô. Então eu não vou fazer, eu vou levantar onde eu quero o amassado. Isso é aquela técnica que nenhum martelinho de ouro gosta de ensinar. Ele fica guardando as sete chaves, pra transformar o martelinho de ouro num monopólio, pra ele não ter concorrência. Mas isso, a gente aqui da R2, não se preocupa com isso, porque a gente tem já mais de 18 anos no mercado, a gente já tem a nossa clientela, então não é ninguém que vai tirar a nossa clientela, e a gente quer que outras pessoas, não vou fazer martelinho a vida inteira, então vai ter que ter outras pessoas, fazendo o martelinho de ouro, aprendendo e ganhando o seu dinheiro. Eu sei como que é, gente, você começar, e às vezes você tem a sua família, você quer ajudar seus pais, você quer ajudar seus filhos, você quer ganhar um dinheiro pra mudar a sua vida. E um amassado que nem esse aqui, você pode cobrar ele, depende da sua venda, depende do seu cliente, de R$100 a R$200, por exemplo, eu cobrei R$200 pra fazer esse amassadinho, e com poucos minutos, você faz um amassado desse, e deixa ele zerado. Mas por quê? Porque existe uma técnica, e a técnica, ela é passada por um mentor, você precisa de um mentor. O que você acha de estar aprendendo aí, desse lado no vídeo? Você sabia que a gente tem um curso online, que tem vídeo-aulas bem elaboradas, que a gente ensina não só essa técnica, como outras, muitos vídeos lá, bem elaborados, bem feitos, pra você aprender a forma correta, de fazer martelinho de ouro. Da mesma forma que você está aprendendo aí, você vai aprender até melhor lá, com o curso. Então, eu vou deixar um link na descrição, do nosso curso T7R2 Martelinho, e você vai aprender, da forma correta. Então, dá uma conferida lá, se inscreve no nosso canal também. Olha, praticamente levantou tudo, lógico, eu vou ter que dar uma corrigidinha por cima, pouca coisa. Tem alguma, alguns defeitinhos, você vai trabalhar, não acabou não, pessoal. Vamos trabalhar aqui agora. você pode abaixar com o pinos, ou diretamente com o martelo. vamos lá, continuando. Olha lá, está vendo que tem os defeitinhos, você vai direto nele, porque eu já sei enxergar, já sei aonde está precisando, te corrigir o defeito. então, eu vou zerar o amassado. Eu sei, não é fácil, gente, eu quando eu comecei no Martelinho de Ouro, não consegui entender essa parte de enxergar, e aí que fazia a diferença. como eu peguei aqui, eu peguei um aluno, no curso online, que ele tinha feito um curso presencial, e ele estava falando justamente isso, entrou lá nos comentários, falando com a gente, que ele não conseguia, ele deixar zerado o amassadinho pequeno. Eu falei, você está com problema de leitura. Aí ele comprou o nosso curso, começou a fazer rapidamente, com poucas aulas, ele já começou a entender, fazer essa leitura do amassado. E com isso, ele já não estava mais, deixando o amassado tremido, marcado, com defeito, né? Gente, aproveita aí para dar um like, fazer um comentário aí, quem está assistindo aí, isso ajuda a gente a trazer esses conteúdos para vocês aí, gratuito, certo? Lá no nosso curso, a gente ensina como você treinar, da sua casa, da forma certa, para você fazer o amassado direitinho. Deixar ele zerado. E assim, você entregando um serviço bacana, não vai te faltar trabalho. Pessoal, isso aí, é só um pouco do que a R2 tem para oferecer, para mostrar para vocês. O nosso curso tem muito mais, várias técnicas, vários tipos de ferramenta, aprende a posição de como olhar a ferramenta por baixo, como que a gente está manuseando a ferramenta por baixo, tudo isso aí, uma coisa prontinha para você desenvolver. Ok? Um abraço a todos, quem gostar aí, dá um like para a gente aí. Fica com Deus! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto